situação do refugio Morelli que o Arley trouxe para o Goiás. E aí, comandante, vamos lá. Daqui a pouco eu vou revelar, comandante, o teor do bate-papo com o empresário do Morelli, né? O Guilherme Fanslau. Guilherme Fanslau. Só um detalhe, Nivaldo, que é interessante isso. Repito, de forma jornalística, tentei ontem contato com a direção do Goiás, não tive sucesso na manhã de hoje da mesma forma, Nivaldo, tá? A direção do Goiás não atenta o telefone e nem retorna a ligação, ok? Mas, mas graças a Deus, quem trabalha de forma correta, tem outras fontes, tem outros atalhos, né? E aí, eu fui em outras fontes, em outros atalhos de fora do Goiás, de fora do Goiás. E aí, comandante, olha só, quando o Morelli, ele foi contratado pelo Goiás, foi no final do mês de março do ano passado, nesse contrato de empréstimo do Maringá, Morelli, ao Goiás, lá já tinha esse acordo, né? Já estava isso, é firmado. O Goiás, querendo comprar o Morelli, teria até o final do ano passado, para notificar o Maringá, dez parcelas de cem mil reais, total de um milhão de reais, inclusive, comandante, a primeira parcela é a ser paga a partir de fevereiro desse ano. Então, de fevereiro a novembro, cada mês, o Goiás mandando cem mil reais para o Maringá, e dessa forma, o Goiás adquirindo cinquenta por cento dos direitos econômicos do Morelli, cinquenta por cento ficando vinculados ao Maringá. E o que é importante, Nivaldo, cem por cento dos direitos federativos vinculados ao Goiás, ao Goiás. Isso está no contrato de empréstimo firmado em março do ano passado. Morelli assinou esse contrato. Morelli assinou esse contrato. E aí, um outro detalhe, uma outra informação. Ah, mas não houve acordo Goiás-Morelli. O que eu pude apurar? Que naquele momento ali do empréstimo, Nivaldo, que havia, o que o Goiás propôs ao empresário Morelli, se porventura o Goiás fosse adquirir o Morelli, salário tanto, 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 contrato de três anos, primeiro ano é tanto, segundo ano é tanto, terceiro ano é tanto. Ok? Só que isso, a informação que eu tive de uma pessoa de fora do Goiás é que esses valores, esses valores com relação ao salário do Morelli, do Morelli, perdão, não foram colocados no contrato. Ok? Mas que havia o acerto do Goiás com o empresário do Morelli. Ponto. Mas não colocaram no contrato os valores. E aí, Nivaldo, algumas pessoas colocam, né? Ah, então, se não houve um acordo com o jogador, perdeu. Aí, essa mesma pessoa de fora do Goiás, que me deu esses detalhes com relação ao contrato, ela levantou pra mim a seguinte situação. Ah, ok, o Morelli não quer se apresentar no Goiás, o Morelli não quer ficar no Goiás, enfim. Você acha que algum clube aqui no futebol brasileiro vai ter coragem de contratar o Morelli junto ao Maringá, sabendo dessa situação com o Goiás? Porque se o Goiás é empinar carroça também, se o Goiás for na justiça, até essa pessoa me revelou, o Morelli fica sem jogar. Porque aí é briga na justiça. Porque, na teoria, nesse momento, o Goiás teria 100% dos direitos federativos do Morelli e 50% dos direitos econômicos do Morelli. Então, pra onde o atleta for, teria que ter a anuência do Goiás. Então, seria uma briga jurídica, uma guerra jurídica. E aí, algum clube vai tentar contratar o Morelli sabendo disso? Ah, não, vamos conseguir eliminar para o Morelli jogar. E aí, a eliminar cai. Como é que se faz? Enfim, então, são informações que eu tive na manhã de hoje. E aí, Nivaldo, agora eu vou relatar o que eu senti do Guilherme Instanlau, que é o empresário do Morelli. Liguei para ele por volta das 10 para as 11 horas da manhã. O porquê que eu não entrei antes ao vivo aqui na Band News com a Sérgio Esporte? Porque, desde esse horário, eu estava tentando conversar com o Morelli. Liguei para o Morelli por volta de 11 horas da manhã e agora há pouco. Como chamou, chamou, não atendeu? Então, já resolvi entrar no ar com você aqui. Então, o Guilherme, o que ele me relatou, comandante, ele me falou que não houve acordo entre Goiás e, no caso, o Morelli, na questão salarial. Aí, eu perguntei para ele, mas vem cá, o Goiás começa a preparação, sábado agora é dia 6. O Morelli se apresenta no Goiás? O Goiás está aguardando o Morelli nesse sábado. E ele foi contundente, Morelli não se apresenta no Goiás sábado. Eu falei, como? Certeza é isso? Boa, não se apresenta. Perguntei, futuro do Morelli já está definido? Ele, não, não está definido. Aí, eu perguntei, nessa semana, a direção do Goiás lhe procurou? Ele, sim, me procuraram. Então, é sinal que está havendo negociação entre você e a direção do Goiás? Ele pegou e falou o seguinte, não, são conversas normais. Conversas normais. E aí, eu perguntei para ele, Nivaldo, esse detalhe que eu tive, essa informação. Ô, Guilherme, eu tenho a informação que quando foi feito o contrato de empréstimo do Maringá para o Goiás, lá estavam os termos da compra dos direitos do Morelli, que o próprio Morelli assinou. aí, ele pegou e me respondeu da seguinte forma, eu não posso comentar isso com você, porque esse contrato é um contrato de confiabilidade, é um contrato sigiloso, e eu não posso comentar isso com você. Então, basicamente, comandante, esse foi o resumo do meu bate-papo com o empresário do Morelli, o Guilherme Fanslau, Guilherme Fanslau, por duas vezes hoje, tentei falar com o Morelli, não tive sucesso, e também essas outras informações aí, comandante, que eu apurei na manhã de hoje, envolvendo aí o contrato firmado entre Maringá e Goiás no empréstimo do Morelli. Ficou alguma interrogação, Nivaldo? Não, André, está tudo bem esclarecido. Todos os detalhes que eu entendo que seria interessante para o torcedor do Goiás, para o ouvinte, para nós mesmos, até a gente abordar esse assunto no debate das seras, foram esclarecidos por você, você fez um trabalho jornalisticamente brilhante, porque todas as perguntas que você precisava fazer para o empresário, você fez, e eu já tenho uma opinião firmada, diante disso que o empresário falou para você, a respeito...